Oh, 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 verdadeiro amor, oh, 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 você vai vir com mim! When I'm a friend, I can't hold out, because I love you too much in the air, oh, Só por casa de café, hoje sou feliz, me cano, só porque não vou lá, Pra minha vizinha, já telegraphei, e já me cansei, De tanto sobre, nessa madrugada, farei de partir, Deixei a minha querida, deixei minha própria vida sem ser, A minha apaixonada do meu amor, Quando eu me lembro meu amor, Vem a minha vizinha, o meu amor, Fianna! Olha só a minha honra, gente. Olha só a minha honra, gente.